Me chamo Luiz Felipe e vou apresentar o TCC Gêmeos Digitais, a integração do BIM e do Team Smart Campus Mauá, junto do Felipe André, Matheus Bastas, com orientação do professor Pedro de Lira e com orientação do professor Fernando, do Centro de Pesquisa Acadêmico do Instituto Mauá de Tecnologia. O tempo não para, estamos sempre conectados. E a cada momento, novas ideias surgem, e com elas, a expectativa de melhorar a qualidade de vida do ser humano. Nosso desafio aqui é, como transformar esse grande volume de informações em algo prático, em algo que dê para ser utilizado? Esse questionamento tem tudo a ver com construção civil. Quem nunca se imaginou naquelas casas inteligentes? Sabemos que, para isso funcionar, são necessárias três grandes etapas. A primeira etapa é a captação e transmissão desses dados presentes nas edificações para a nuvem. Dentro da nuvem, esses dados são armazenados e, em tempo real, conseguimos consolidar e gerir essas informações em painéis triativos, podendo gerar economia financeira. E desse ponto surge a nossa ideia. Ela se dará no Instituto Mauá de Tecnologia, que possui o Centro de Pesquisas desde 1966. Ele tem como objetivo estudar novas tecnologias para resolver problemas da indústria. Um dos grandes projetos se chama Smart Campos, no qual o conceito será discutido mais para frente com vocês. Ele é composto por sensores desenvolvidos pelo próprio Centro de Pesquisas e antenas, que cabem e transmitem essas informações sobre os ambientes do campo para controle e monitoramento. Para que isso seja possível, são necessários quatro objetivos. O primeiro é a modelagem 3D da construção. O segundo é a instalação de sensores com tecnologia IoT que recebem e enviam as informações, como consumo de água e energia. Depois, contamos com os softwares BIM para fazer a interoperabilidade entre modelagem e sensoramento. Por fim, feita a conexão, conseguimos criar um sistema de controle automatizado para cada edifício. Os gêmeos digitais têm a proposta de, a partir do uso de tecnologia, ajudar condôminos e gestores de escolas que estejam satisfeitos com manutenções inesperadas na posição de soluções físicas. A partir do uso de antenas, sensores e servidores, é possível captar e gerir dados sobre as notas físicas, monitorar infraestrutura e interpretação de equipamentos, além de envio de alertas para manutenção preventiva. O projeto nasceu a partir da oportunidade de explorar o maior Smart Campus, que é composto por antenas de sensores localizadas em salas e laboratórios. O Smart Campus possui uma rede LoRaWAN, responsável por transmitir dados de longo alcance, entre sensores e alimentar uma OneNet Server. A partir do acesso ao Smart Campus Online, é possível consultar os ambientes em 2D e visualizar informações quanto ao uso de energia, água, umidade e temperatura em tempo real. A próxima etapa do projeto é o uso do Azure Database para a criação de um banco de dados. Isso se dá a partir da criação de uma linha de programação que transmite as informações do EMT NetServer para o armazenamento do novo banco de dados. Para a etapa de modelagem 3D, foi adotado Autodesk Hapt. A ideia é que, além do projeto ganhar vida saindo do habitual 2D, como as plantas, que foram desenhadas no AutoCAD, mostradas abaixo, várias equipes possam mudar elementos, sem necessariamente precisar refazer o projeto, aumentando a sua produtividade e ganhando eficiência. Dentro da modelagem, ainda é possível adicionar características reais, como espessura da parede, tipo de material utilizado, hidrabilidade dos materiais adotados, além da melhor visualização dos objetos, como mesas, cadeiras e sofás. Ainda podemos adicionar os sensores, ao qual a gente já falou um pouquinho lá atrás, e vamos retomar mais para frente. Terminada a modelagem e utilizando alguns softwares específicos, como o Enescape, conseguimos renderizar o projeto, trazendo essas imagens mais próximas da realidade. Além das imagens, também conseguimos caminhar dentro do edifício, conforme o vídeo mostrado a seguir. Dentro do vídeo, navegamos um pouco pela parte externa, passando pelos jardins em direção ao FabLab, e também por algumas partes internas, como a sala dos alunos, tendo uma vista panorâmica e em primeira pessoa. Para a integração da modelagem Revit e os dados capturados pelos sensores no campus Tamaó, vistos anteriormente, utilizamos a plataforma da Autodesk Forge. Essa plataforma nos permite criar um ambiente que pode ser chamado de gêmeos digitais. Ele utiliza o nome de gêmeos, pois é um ambiente virtual que representa exatamente o ambiente real, ou seja, apresenta dados em um mundo virtual das interações que estão acontecendo em tempo real, como, por exemplo, se no ambiente monitorado for ligado um alunos, os sensores irão capturar essas alterações e o dado será reportado no ambiente virtual. Neste vídeo, podemos acompanhar como isso ocorre. Então, através de uma linha de programação que recebe os dados dos sensores do campus, podemos espelhar em uma página web, criada no site do Smart Campus Mauá. Nesse site, contém o modelo virtual e a representação dos dados capturados através de um dashboard. Nesse momento, estamos mostrando os dados sendo reportados para o site e com apenas um clique podemos visualizar o dashboard. Para finalizar, trouxemos algumas considerações iniciais. A primeira vantagem é a visualização do projeto em primeira pessoa de forma remota, possibilitando o acompanhamento das instalações junto à vida útil dos objetos ali instalados, o que chamamos de BIM 7D ou manutenção preventiva. Com isso, a gente ganha eficiência energética, conforme mostrado na figura ao lado, com os potenciais percentuais de economia de voz acesa, sem pessoas dos ambientes, gerando retorno financeiro. Obrigado. 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 Obrigado.